É triste ver a situação que o nosso país se encontra Decadência, falência O jovem da periferia pro crime os menores se apontam Sem nenhuma referência Deixa essa vida do crime pra lá Eu acredito menoseira que tu pode mais Conquistar os banhos sem precisar roubar Põe a sua mochila nas costas e vai correr atrás Põe a sua mochila nas costas e vai correr atrás Menor, eu também sou da perifa Eu sei que não é fácil o dia a dia Mas vai com garra e sabedoria Trazer pra sua família o pão de cada dia Menor, eu também sou da perifa Eu sei que não é fácil o dia a dia Mas vai com garra e sabedoria Trazer pra sua família o pão de cada dia Menor, menor, menor Eu passei a visão Vai agarrar se quiser Cês escutam se quiser É o DJ Tuto Ai, ai É o DJ Tuto Deixa essa vida do crime pra lá Eu acredito menoseira que tu pode mais Conquistar os banhos sem precisar roubar Põe a sua mochila nas costas e vai correr atrás Põe a sua mochila nas costas e vai correr atrás Menor, eu também sou da perifa Eu sei que não é fácil o dia a dia Mas vai com garra e sabedoria Trazer pra sua família o pão de cada dia Menor, eu também sou da perifa Eu sei que não é fácil o dia a dia Mas vai com garra e sabedoria Trazer pra sua família o pão de cada dia Menor, menor, menor Eu passei a visão Vai agarrar se quiser Cês escutam se quiser É o DJ Tuto Ai, ai É o DJ Tuto Deixa essa vida do crime pra lá Eu acredito menoseira que tu pode mais Conquistar os banhos sem precisar roubar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL